Fala família, tudo bom? Hoje é um dia especial, vocês estão assistindo esse vídeo aqui no dia muito importante para os brasileiros, que é Natal E nós, em Glórios, não podíamos deixar de fazer a nossa parte Um dia importante, né? Para os cristãos, para quem tem fé E para os brasileiros, e para a gente, para nós, em Glórios Vocês estão vendo aqui um spoiler, mas eu só queria mostrar para vocês a adesão que nós tivemos Numa campanha beneficente, promovida pelos Inglórios E a gente conseguiu arrecadar um caminhão de alimento para uma comunidade carente E eu faço questão de mostrar as motos e alguns inscritos que vieram, amigos queridos que vieram também Prestigiar a gente, com a participação também dos religados Que estão chegando aí, Diógenes, meu brother Show! Tem uma galera massa, todos os tipos de motos, sem extinção nenhuma E aí, a gente tem até uma Harley Fakeson aqui, ó Harley Fakeson Você é o dono dessa Harley Fakeson Se identifique Versão coreana, Eduardo Eduardo, você é genial, Eduardo Olha galera, genial Olha galera, genial Harley Fakeson, isso aqui é uma Mirage 250 Linda, adorei Olha Eduardo Aqui a galera, meu querido Cadu E aí? Show de bola Tudo bom? E aí? Galera, vem peso De sitcom, hein? Sitcom É Pessoal Família Aqui, ó, todo mundo Família Inglórios Honda Baldini Presidente Dindo Mateus Meu irmão Albertinho Que eu amo Dindo Natan Dindo Antônio Rodrigo Sobral Juan Segura aí que tem coisa pra você Seguinte Quero colocar Também aqui, ó Polícia Militar Da Bahia Do Estado da Bahia Os Guerreiros Da Polícia Militar Presidente Albertinho Queria que vocês falassem Aqui pra galera O Dindo Quem tá agora Pilotando é o Dindo Natan Dindo Ele já foi cinegrafista Da Bandeirantes Então Se lascou Dindo Você agora vai ser Cinegrafista do Dindo Então Agora você tem que chegar Mais perto Não É o seguinte A gente, né A câmera não vai pegar Um áudio legal É Tem que chegar bem perto mesmo Tô aqui com essas duas figuras Aqui que tomaram a frente Junto com outras pessoas Do clube Mas vocês acabam Sendo os porta-vozes Eu queria que o presidente E o Albertinho Falassem desse projeto O tempo curto que teve Pra poder arrecadar E a gente conseguiu Arrecadar um caminhão Só com essa galera aqui E outros que não puderam vir E aqui Deixa eu deixar o meu beijo O meu agradecimento A quem não pôde vir E ajudou Algumas pessoas não puderam vir Por questões de trabalho mesmo E a gente tá aqui Representando essas pessoas também Se joga aí Albertinho E E E aí pessoal do canal É Com muito orgulho Nós estamos hoje aqui reunidos Uma equipe do bem Colocando O nosso maior desejo Em prática Que é poder levar um pouco de conforto De dignidade Aos nossos irmãos É Eu como Líder No momento Da família em glórias Tenho batalhado bastante por isso Que pra mim É a bandeira principal Do motociclismo É a gente fazer o bem Sem orar Então eu tô muito feliz Quero deixar meus agradecimentos Em público A todos que colaboraram Todos que participaram Eu sou apenas Uma formiguinha Num formigueiro Nós temos um exército De pessoas atrás Que nos ajudaram Foram Se duvidar Chegar centenas de pessoas Então ninguém consegue Nada sozinho É por isso que eu sempre falo Que juntos somos mais fortes Obrigadão pelo apoio a todos Família em glórias Honra sempre Eu também só queria agradecer É um momento Da gente renovar A nossa fé A nossa vontade De fazer o bem Quando a gente propõe Ao grupo Em apenas uma semana Que a gente faça Uma ação como essa E de repente A gente tem um resultado Que mais do que duplicou A nossa expectativa Isso deixa a gente Cheio de orgulho E vontade de fazer Cada vez mais No final de semana passado A gente conversando Eu e Ayrton Sobre como seria O nosso passeio De fim de ano A princípio Era mais um dos passeios Que a gente gosta de fazer Afinal de contas O que nos une também É a vontade De estar pilotando A moto Ele veio com a ideia De que a gente Poderia ajudar Uma comunidade E aquilo foi ganhando Uma proporção Fizemos contato E tudo a princípio Seriam só 40 cestas básicas Que a gente faria a doação Conseguimos agora Um caminhão Com 100 cestas básicas Mais presentes Para as crianças Da comunidade E isso é sensacional Todo mundo Que a gente falou De prontidão Imediatamente Ajudou Colaborou E isso faz toda a diferença A gente não Não é nada aqui Sem ajuda De cada um Dos que contribuiu Com 5 reais Que seja Mas toda ajuda Foi válida Para que a gente Conseguisse Ser esse resultado aqui Então é só agradecer Só para complementar Forra o mérito Só para complementar Vamos deixar alguns números Só para demonstrar A força Do que foi A união Só para mostrar O que é a união Que cada um Com um pouquinho A gente consegue muito O nosso projeto inicial Começou com 40 cestas básicas Para ajudar a comunidade Mas a benção foi tanta As ajudas foram tantas Que nós chegamos Não a 40 Nem a 50 Nós chegamos A um número De 100 cestas básicas Para estar levando Para a comunidade Em uma semana Em uma semana Fora isso Nós conseguimos Com os parceiros E amigos Mais de 150 Panetones Mais de 150 Brinquedos E montamos ainda 150 kits Para levar também Um pouco de alegria As crianças Então esses números São só para mostrar Que quando a gente quer Um pouquinho De cada um A gente consegue Conquistar o mundo E é muita felicidade A gente podendo estar Levar É só um pouquinho Mas o mais importante De tudo É a gente estar Podendo levar Essa mensagem De amor ao próximo E de nunca perder A esperança Valeu Eu acho que tem aqui Dois pontos de honra Ao mérito Ao grupo Ao clube Dos religados Que são nossos irmãos E eles vão encontrar A gente lá E vocês vão ver E o segundo ponto É Juan Vem cá Juan Ele nem sabia disso Vem cá Presidente Com as palavras aí Juan Honra o mérito Para você Fala aí Não Eu já falei várias vezes Esse cara aqui Está sendo o nosso Anjo da guarda Ele que Nos presenteou Com esse apoio Do caminhão Muito importante Para a nossa ação O caminhão Está abarrotado De doação E se não fosse ele A gente Teria um problema De logística Tremendo De estar levando Esse material Então Esse cara aqui Junto com a família Está sendo o anjo Da guarda No nosso caminho Eu queria Complementar Só uma coisa Na vida da gente A gente acredita Cada um tem uma crença Mas Uma coisa que eu tenho certeza É que A gente é permeado De anjos E uma ação Por mais simples Que seja Para ele Ele já tem um caminhão Para ele Ele teria esse tempo Trouxe a família Mas Uma ação como essa É como se fosse um anjo Que estivesse entre nós E dissesse Não Minha contribuição é essa E isso é que faz toda a diferença Cada ajuda É uma ajuda Enviada por um anjo Por alguém que De coração Faz toda a diferença Só tem que falar uma coisa Para a gente fechar Eu sou de poucas palavras Eu acho que Servir é importante E Peraí Deixa eu pegar uma dica Aqui Servir é importante Servir é importante Quem não vive A gente deve muito Então Esse cara representa E a família em glória Está cada dia que passa Sendo mais respeitado E crescendo Também graças a esse cara Isso aí Isso aí pessoal Chegando lá A gente faz mais um vídeo Beijão Chegando 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal